Passando para eu avisar que no começo desse vídeo, esse rapaz aí de fundo conseguiu um novo celular E agora ele vai poder rodar tudo ou quase tudo liso No começo desse vídeo eu vou jogar de Saitama e de Garou Então primeiro eu vou começar com Saitama e depois de Garou E eu vou lançar mais vídeos jogando com mais personagens Então fique com minha jogatina de Saitama Bruh O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que aconteceu ali, mas aquele cara estava muito lagado. O que é isso? 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 Maurício... Eu não consigo... Eu não consigo me emergir mais... O que é isso? 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 Nesse momento eu parei pra ver o ranking porque eu só queria ver se estava perto de eu chegar em 600 kills pra eu pegar o cachecol do Sonic E daí pra frente, nessa parte que eu ando, 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 eu vou só andando, vou ver o que tá acontecendo no mapa, sem querer muita confusão por enquanto. E eu só fico olhando, depois eu pego meu skateinho e depois eu brigo. Se vocês quiserem pular essa parte, pulem um pouquinho pra frente. E aí 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 E aí